Estamos aqui no município de Emas, com o vereador de Jacim Munes de Farias, de Jacim que foi eleito pelo PT. Jacim, você já nos informou que está na sua segunda legislatura, segundo mandato de vereador, otorgado por esse povo maravilhoso de Emas. Vamos falar um pouquinho, Jacim, sobre os problemas do município. Então, com base nisso, que pedido você faz, de modo especial agora, através da imprensa, ao governador Ricardo Coutinho, para que ele traga mais recursos, libera recursos, traga mais ações do governo para Emas. Meu querido Valberto, meu querido Valmir, primeiramente gostaria de dar meus agradecimentos por você estar em nossa terra, justamente para que a gente possa divulgar a nossa cidade através da imprensa. Isso é um fato raro, mas estamos parabéns por ter nos visitado. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Jacim, mas ao governo do estado, um pedido seu para que a assessoria de imprensa do governador, pelo conhecimento, através do sistema de rádio escuta instalado na Secretaria de Comunicação Institucional do governo do estado. Já foi, inclusive, remetido ao governador, as nossas demandas necessárias para o município. Dentre elas, nós pedimos para o governador verificar se há possibilidade de liberar a água do açude do cego para que possa perenizar a nossa região aqui, tendo em vista que tem muitos agricultores que dependem dessa água. Nós sabemos que tem o regimento que tem os trâmites internacionais e nacionais da agência de água, mas o governador poderia nascer com carinho para ver se há essa possibilidade. Nós ficaríamos bastante gratos. Aí tem, já foi preiteado aqui um matador do povo, que infelizmente nós ainda matamos a céu aberto, jogamos os detritos aí ao Deus dará e isso é problemático demais. Então nós pedimos isso e tem também, a Cajepa está fazendo um serviço aí também que era necessário, que desde o tempo de outros governadores que vem pedindo essa reforma na Cajepa, porque nós temos muito problema com a Cajepa aqui a respeito da água. Muito bem, vereador Diasi. Com relação ao governo municipal, ao prefeito do município de Emas, você como vereador, a exemplo dos seus pares, tem a missão de fiscalizar minuciosamente todas as ações do Poder Executivo Municipal. Com relação à administração, à nova administração, estamos apenas no nono mês de gestão, qual a avaliação que você faz? Olha, nós estamos ainda, quer dizer, levantando as possibilidades de melhorar, não tem melhorado muito, porque o governo federal tem nos ajudado muito, nós sabemos, isso é em todo o Brasil, e aqui as nossas carências municipais, tendo em vista esse repasse, que eu acredito que vai ter que ser modificado, porque os municípios estão sendo prejudicados a todo momento, e as demandas aqui são grandes, por exemplo, tem coisas que não é institucional do prefeito, mas há necessidade de se fazer, como aqui agora apareceu 20 alunos do Pronatec, mas não tem o transporte, então quer dizer, é uma demanda que o prefeito está viabilizando fazer, embora não seja a obrigação dele, então tem essas dificuldades, nós sabemos que existem essas dificuldades, mas o prefeito tem boa vontade, ele tem nos assistido de acordo com as possibilidades dos recursos, adivinhando da federação. Muito bem, Dias, então nós sabemos, temos a certeza, inclusive, que você já agradeceu, reiterado às vezes, a esse povo maravilhoso que lhe confiou novamente o cargo de vereador. Agora, de modo especial, os seus agradecimentos, uma mensagem, né, essa população maravilhosa que lhe confiou o cargo, votou em você para representados na Câmara Municipal, uma mensagem para uma perspectiva de futuro bem melhor. Primeiro, Alberto, né, primeiro eu quero dizer a você o seguinte, que eu tenho um mandato que eu faço questão de honrar, nós sabemos como anda o conceito dos políticos no Brasil, e eu vou na linha contrária, eu faço questão toda de mostrar aos munícipes de que eu trabalho honestamente, eu não quero dependência de ninguém. tanto é que eu fiquei na suplência e assumi justamente pela confiabilidade de defender a população, sem tentar prejudicar a administração, seja ela qual for, mas ajudar sempre. Então, o que eu digo é o seguinte, é que nós, do município de Emas, temos que continuar lutando para que cada dia mais melhore. Nós sabemos que os direitos das pessoas estão sendo bastante melhorados. antigamente quase não eram respeitados, hoje nós temos quase todos respeitados, mas precisamos avançar mais, como as manifestações da rua, as manifestações honestas, com razão, em busca de dias melhores, então é isso aí que a gente tem que fazer, todo mundo tem que participar, não é só os governos, o povo tem que participar, independente de ser filial do partido ou alguma agremiação.